Fala do Passa Mal Fala do Passa Mal Rapaz Quem mandou você mentir, você vai se machucar Novamente aqui estou, você vai ter que me apurar Fala do Passa Mal Rapaz Fala do Passa Mal Fala do Passa Mal Rapaz Quem mandou você mentir, você vai se machucar Novamente aqui estou, você vai ter que me apurar Que malandro é você, que não sabe o que diz Cuidado que muita mentira você pode perder o nariz Olha eu vou te dar um alô, que é pra você se mancar Olha eu vou te dar um alô, que é pra você se mancar Se você saiu por aí e não conseguiu arranjar alguém Deixe que alguém saia por aí e consiga arranjar você Porque falador, falador Falador, falador Falador Passa Mal Rapaz Falador Passa Mal Falador 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 Passa Mal Rapaz Falador Passa Mal Rapaz E malandro é você, que não sabe o que diz Cuidado que muita mentira você pode perder o nariz Olha eu vou te dar um alô, que é pra você se mancar Olha eu vou te dar um alô, que é pra você se mancar Se você saiu por aí, e não conseguiu arranjar alguém Deixe que alguém saia por aí, e consiga arranjar você por quê? Falador, falador Falador, falador Falador, falador Falador